Vamos fazer três... 115 Estou com o Power Do que mais o Power? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 115 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 85 8 Estou com o Power Mas agora tu vai fazer o que é isso? Não vai ser o que é isso? Ok Ok 10 15 Estou com o Power Estou com o Power Estou com o Power? Estou com o Power? É o Clean? Tá Estou com o Clean? Está Estou com o Clean? Não, eu estou com o Clean A Clean Ah! Não tem o Clean Mas Obrigado.